Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Fazendo Negócio Direito, cujo objetivo é levar para você conteúdo jurídico sobre o mundo dos negócios. E hoje estou tendo a felicidade de receber aqui nesse podcast da gente, Adriano Avelino, advogado com uma brilhante carreira na área trabalhista, e vai falar para mim aqui e para vocês que estão nos assistindo sobre a importância da advocacia no quinto constitucional. Então seja bem-vindo, Adriano, é uma satisfação receber você aqui em nosso podcast. Eu gostaria de pedir que o Adriano se apresentasse, nos informasse quem era o Adriano antes do mundo do direito, antes da advocacia, quem vem sendo o Adriano nessa história da advocacia trabalhista, para que o pessoal possa lhe conhecer melhor e aprender um pouco mais na prática. Vitor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Fazendo Negócio Direito, muito interessante e inovador, Arapiraca, como sempre, inovando e sempre à frente. Bom, quem é o Adriano, dentro dessa sua pergunta? O Adriano é um sonhador que começou a fazer o curso de direito aos 16 anos. saiu do colégio, entrou no curso de direito, fiz direito noturno para poder trabalhar durante o dia. Tive a sorte, na época, de ser estagiário no Tribunal de Contas do Estado, e eu trabalhava no turno da manhã dentro da procuradoria do Tribunal de Contas. Então, logo no início do curso, quer dizer, no meio do curso, na realidade, porque eu entrei com 16 e só pude ingressar nos quadros do Tribunal como cargo comissionado aos 18 anos. E, então, eu tinha um ano e meio de curso, mais ou menos, e comecei a vivenciar um pouco da área do direito administrativo, dentro da procuradoria do Tribunal de Contas. Mas o interessante é que, naquela oportunidade, eu já estava lidando com o regime jurídico dos servidores públicos estaduais, e já tratava um pouco do que seria também o direito do trabalho, mas na seara do direito público, o vínculo do servidor público com o Estado. E terminei, então, o curso de direito aos 21 anos, comecei a advogar. Naquela época, a advocacia era muito difícil, eu não sabia o caminho que ia trilhar, isso foi em 1994, e comecei, então, lá na área de trabalho, ainda era junta de conciliação e julgamento, então, conheci a composição da primeira instância, na época, que era formada pelo magistrado e os seus classistas, um representando empregados, outro representando empregadores. E tive a sorte, então, de conseguir ingressar na escola da magistratura trabalhista do TRT da 19ª região. Foi aluno da escola de 1996 a 1997. Quando eu concluí lá o curso, foram 550 horas. Aí eu já me senti mais capacitado para continuar na advocacia trabalhista. mas com o sonho, desde aquele ano, de um dia ingressar pelo 5º Constitucional no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Isso em 1997. Foi quando, inclusive, perguntei a uma procuradora do trabalho, que hoje é desembargadora do Tribunal Regional da gente aqui, da 19ª, a doutora Vanda Lustosa. Ela tinha sido minha professora de direito administrativo lá na escola de magistratura trabalhista. Eu disse para ela, como é que eu posso concorrer ao TST? Eu não entendia bem ainda a engrenagem de como isso poderia concorrer. E ela disse, menino, mas você, mal começou a carreira, você já quer concorrer ao TST? Então, eu me planejei para continuar advogando, contribuindo com a advocacia, entendendo a advocacia, mas que um dia eu gostaria de concorrer ao TST. Bom, eu estava planejado, então, para em 2020 concorrer, porque seria a vaga que iria acontecer mais cedo, 2020. Por que eu digo 2020? Vamos fazer uma conta aqui. Nós temos três integrantes no TST. Essa vaga que abriu, que eu estou falando, que foi há alguns anos atrás, foi em 2010, era do ministro Simpliciano, que era advogado, entrou pelo quinto constitucional, era advogado aqui em Sergipe, aqui ao lado, no nosso estado vizinho. Então, o primo meu, que é juiz de trabalho, aqui em Santana do Ipanema, encontrou comigo no prédio, sede das varas trabalhistas e disse, Adriano, está sabendo que o ministro Simpliciano se aposentou, e ele se aposentou dez anos durante a hora. Então, eu fiquei a todo lado disso, mas eu não estou preparado ainda para concorrer. Isso era em 2000, final de 2009. Então, era em 2019 que eu correria a vaga. E aí, o que é que eu fiz? O presidente era Omar Coelho. E eu disse, presidente Omar, eu queria concorrer ao TST. Eu disse, rapaz, eu tinha 36 anos, você vai concorrer ao TST? Mas por que você quer concorrer ao TST? Eu disse, porque eu tenho 15 anos de advocacia. Então, eu já tinha o tempo de advocacia necessário, que são dez anos. Eu já tinha 36 anos, a idade mínima era 35. Eu tinha me preparado para um dia concorrer. Não estava pronto, mas eu achava que poderia enfrentar a missão. E eu queria levar, então, toda a experiência da advocacia que eu tinha, que não era lá tanta experiência, com 15 anos só, mas eu sempre fui um advogado que combati muito o respeito às prerrogativas. Tanto que exerci durante muito tempo cargos na UAB, só que não exercia cargos de conselho para não ficar impedido de concorrer, nem cargos de diretoria para não ficar impedido de concorrer. Porque pelo nosso provimento, há um impedimento. Então, o provimento é um 02 e um 139. Bom, o que acontece? Concorri em 2010. Conseguimos entrar na lista céspula e fomos submetidos, então, ao Tribunal Regional do Trabalho, ao Tribunal Superior do Trabalho, para a formação da lista tríplice. E eu entrei na lista tríplice. Então, eu tinha 37 anos já nesse período, porque começou, eu tinha 36, quando a lista se formou a céspula, eu já tinha 37. E eu consegui passar com a ajuda dos amigos aqui, magistrados do regional, dos embargadores, que se uniram em nome da causa e me ajudaram. E deu certo. Chegamos lá, na mesa do presidente Lula, em 2010. Nessa lista, ele nomeou a ministra Delaide Arantes, que está lá até hoje, representando a advocacia, uma advogada trabalhista, antes de ser nomeada pelo presidente Lula, com uma atuação muito forte no estado de Goiás, mas que participava da Associação Nacional que nós temos, que é a Abrat. Então, os movimentos da advocacia trabalhista tinham ela como partícipe e defensora. E ela continuou, então, honrando o quinto constitucional da advocacia, desenvolvendo um trabalho muito importante lá e atendendo muito bem a advocacia, o judicionado e fazendo o seu trabalho. Isso foi em 2010. E, lá para cá, eu continuei trabalhando para concorrer para essa vaga que foi aberta agora, no final do ano de 2022. Estamos com o edital aberto. E acredito que eu possa levar essa experiência agora com 29 anos de advocacia, que serão completados em agosto, para o quinto constitucional do TST. A minha experiência e a minha dedicação à advocacia, passando pelos cargos de ouvidor geral, por duas vezes, passando pelo cargo de presidente da Comissão de Agilização de Processos, pela presidência da Comissão do Ensino Jurídico, Secretaria Geral da Comissão de Fiscalização da Atuação do Advogado. Duas vezes, presidente da Comissão Eleitoral, em 2018 e 2021. Participei de banca examinadora de concurso de juiz de trabalho, em 2012. Então, tenho toda essa participação dentro da ordem. Tenho a minha participação em uma lista tríplice anterior e, agora, pretendo, novamente, concorrer em 2023 e, se Deus quiser, conseguir, mais uma vez, entrar na lista sexta para, posteriormente, tentar uma tríplice e, depois, então, ver se eu consigo ser nomeado. E, coincidência, novamente, presidente Lula. Nesse período de 13 anos, eu fui agraciado com a comenda do TST, em 2015, em 2017, com a comenda do Regional e, em 2022, eu recebi a medalha dos 80 anos da criação da Justiça do Trabalho. Então, assim, a minha participação é uma participação constante, contínua, efetiva, dentro da Justiça do Trabalho, auxiliando os advogados. Além do fato de eu ter ensinado nove anos na Universidade Federal, eu ensinei três anos. Na Fama, eu ensinei seis anos. Eu ensinei seis anos no Sesmac aqui da Arapiraca, sempre na área trabalhista, passando o conhecimento adquirido durante a minha vida, enquanto advogado, na área trabalhista, para os futuros operadores de direito, que venham a ser advogados, procuradores, juízes. Mas é isso. Esse é o desenho de quem é o Adriano Avelino, não é? E do que o Adriano Avelino tem como meta e o que é que ele pretende realizar nesse ano de 2023. Perfeito, Adriano. Então, no caso, desde o início da advocacia, você já tinha esse sonho, essa meta de chegar ao TST. Exatamente. E de lá para cá, veio se preparando cada vez mais, bateu na trave em 2009, quase ingressa, e agora, com 29 anos, pretende concorrer novamente a essa vaga, com essa experiência, com todo esse currículo. E eu queria que você nos informasse qual é a importância para a advocacia do quinto constitucional. Por quê? Hoje, eu com sete anos de advocacia, eu já presenciei, já conheci certas situações que eu vi realmente essa importância. Mas muitos jovens advogados que estão aí sem saber como é que funciona essa situação na prática e muitas vezes não dão a importância devida a essa disputa. Então, seria importante você passar para a gente, com toda essa experiência que você tem, qual seria a atuação de um ex-advogado como ministro do TST? Como seria, na prática, essa importância? Bom, como a gente sabe, o Poder Constituinte idealizou o formato da existência do quinto constitucional, dividido para a carreira do Ministério Público e para a carreira do advogado. Então, as vagas são destinadas aos magistrados e, a cada cinco vagas, você tem uma vaga destinada ao quinto, dividida para cada uma das carreiras que integram o quinto, que seria o Ministério Público e a advocacia. A gente, para poder fazer uma análise disso aí, dizer qual a importância do quinto e como o advogado deve desenvolver o seu mistério enquanto integrante do quinto constitucional, uma vez sendo nomeado para aquela vaga, nós temos que ir para o âmago da questão. Por que é que o legislador entendeu lá atrás de fazer dessa forma? Então, e por que é que a maioria das vagas é destinada à magistratura? Diferentemente do Supremo Tribunal Federal, que não existe ali uma divisão de vagas assim como a gente está falando. E o que é que nós encontramos, então, de resposta para essa situação, é que a experiência de uma vida de advogado, dedicada à advocacia, vai levar para os julgamentos um foco diferente da problemática a ser analisada em um julgamento, como aquele do Ministério Público também. Porque o magistrado, ele sempre está ali desenvolvendo aquela atividade de julgador, recebendo as teses que são apresentadas pelas partes envolvidas no litígio, não é? E ele julga. Então, ele vai galgando ali durante a vida profissional dele. Os espaços, então, ele sai do primeiro grau, é para o segundo grau, depois ele pode ou não virar ministro, não há uma regra para todos. Enquanto que, no caso do quinto constitucional, você não tem essa evolução, você não tem um advogado que vai evoluir até chegar lá. Então, o advogado que atua na primeira instância, ele pode estar habilitado para concorrer lá ao quinto constitucional do TST. Como pode concorrer ao quinto constitucional do Tribunal Regional do Trabalho? Nós tivemos agora a eleição do quinto constitucional do TJ, que é exatamente a mesma sistemática. A do TRT do Regional aqui, acho que foi em 2013, ou foi em 2014. E a do TJ foi agora, no final do ano passado. E tivemos a indicação do advogado Fábio Ferrario, que vem desenvolvendo o trabalho lá, como é a do quinto constitucional, de forma muito honrosa. Bom, então, o que acontece? Quando o advogado chega no quinto constitucional, sendo indicado, ele vai levar toda a experiência de uma vida do outro lado. Nem sendo o magistrado, que está sempre atuando dentro de um prisma, como o Ministério Público, que tem uma outra experiência. E aí, o advogado leva aquele dia a dia da advocacia, a experiência dos julgamentos em segundo grau, que é onde ele convive mais. Para a terceira instância, nós não temos uma advocacia maciça, como acontece no primeiro grau e no segundo grau, quando você tem um regional, obviamente, dentro do seu território. Antigamente, os nossos recursos iam para o Tribunal de Pernambuco, até que foi criado o da 19ª região. Então, no nosso caso, e aí falando um pouco do que seria o advogado de Alagoas, seria, primeiro, um fato inédito, porque nós nunca tivemos um ministro no TST. E, quando o TST ainda era um órgão administrativo pertencente ao governo federal, no âmbito do Poder Executivo, existia um representante alagoano, que foi Silvestre Pérez de Gózio Monteiro. E, de lá para cá, nós não tivemos mais ninguém. Então, nós somos um tribunal de um Estado pequeno, mas um Estado importante, que se posiciona bem nacionalmente. E eu vou poder levar a experiência, se Deus quiser, do advogado nordestino, que andou por todo o interior do seu Estado e de outros Estados, porque eu já advoguei na Bahia, em Sergipe, já andei no Estado de Sergipe quase todo. Alagoas, eu advoguei no interior inteiro. Já divulguei em Pernambuco também, no interior do Pernambuco, muito. Então, eu vou poder levar essa experiência para, na hora que tiver um julgamento lá, você dizer, olha, mas, vamos lá, nós temos uma prática assim. Trazer um pouco da primazia da realidade, porque, no direito do trabalho, o que acontece? O mais importante, quando você está julgando uma causa trabalhista, é você também ter a ideia de interpretar aquele caso na ótica dos princípios de direito. Então, quando você analisa o caso do direito do trabalho, que eu sempre digo que trabalha mais com a primazia da realidade do que qualquer outra coisa, porque, para você entender como é que um contrato se opera, ou você vai para a primazia da realidade, ou você vai ficar meio perdido, porque, muitas vezes, o contrato não foi formatado de forma expressa. Então, ele existiu, ele se operou. A cláusula para que está se servando, ela foi cumprida, mas ele não estava formatado, ele não existia materialmente. Ele está no abstrato ainda. E o princípio da primazia da realidade, ele vai permitir que você traga para o julgador todos os detalhes de como houve aquela relação, para que ele entenda se aquela relação tem vínculo empregatício ou não tem, porque nós sabemos que o contrato de trabalho pode existir sem vínculo. As características que você vai encontrar no contrato de trabalho, como monerosidade, pessoalidade, habitualidade e subordinação, que formam a sigla shopping, aí já passando um pouquinho o bisu para os estudantes de direitos advogados que estão começando. Então, você, analisando essas quatro letras que formam essa siglazinha, você vai encontrar ali, em alguns contratos, algumas características que não vão configurar o vínculo. e outros contratos estarão configurados todas as nuances que levam ao reconhecimento do contrato. Então, não é fácil, muitas vezes, você, lá em cima, no TST, com uma via bem estreita de apreciação de recurso, você tem que seguir o que a legislação estabelece como requisito para a admissibilidade daquele recurso. Então, muitas vezes, por essa via estreita, se você não tiver ali, como chegar e puxar e dizer, olha, mas aqui tem um detalhe, isso aqui tem isso e tal. Eu me lembro que uma vez tinha uma discussão, no TST, o cumprimento dos contratos de honorários. Se a TST tinha ou não competência para fazer a retenção de honorários. Então, acho que esse trabalho tinha uma prática, antigamente. Quando eu comecei, não sei exatamente se ela evoluiu para a exclusão desse documento ou se os contratos já estão sendo cumpridos sem maiores questionamentos, que eu acredito que seja isso. Mas eu falo no âmbito nacional, mas aqui no Estado nós tínhamos uma prática que era o seguinte, quando ia pagar o reclamante, chegava para o reclamante, o exequente, e dizia, você autoriza aqui a retenção dos honorários? E aí, às vezes, ele dizia, não, não autorizo. Então, tinha que ter um contrato nos autos para aquele contrato já estar estabelecendo o percentual de honorários que deve ser pago para o advogado. Aí o que aconteceu? Isso evoluiu para um percentual de 30%, a depender da dedicação do advogado, o nível de acompanhamento que ele fez a quantidade de peças. Então, quando você fecha um contrato, banca aquela causa, enquanto advogado, estabelecendo um percentual de 30%, que é o limite máximo que nós temos, que podemos cobrar. Então, a Justiça do Trabalho começou a reconhecer a validade desses contratos. Isso fruto de um trabalho da ordem junto ao regional, junto aos magistrados, mostrando toda essa situação e dizendo, olha, aí é onde vem a participação do advogado. A dificuldade que existe do advogado fazer cumprir aquele contrato. Porque é o seguinte, se eu não receber naquele momento que está sendo pago, como é que eu vou receber depois? Eu vou executar o contrato? Eu vou penhorar bens do meu cliente? Mas se tinha aquele crédito lá retido nos autos, não era bem mais simples fazer a retenção? Então, é isso que a gente tem que mostrar um pouco da dificuldade que nós temos. Eu estava conversando no dia desse com o diretor de uma vara, dizendo o seguinte, quando o processo entra e faz execução, que você liquida a execução, você tem que intimar a empresa para ele pagar. Você não pode simplesmente pegar, vai lá e bloquear a conta da empresa. Porque eu tenho, tem que me ser facultado a oportunidade de pagar para depois sim haver o bloqueio. Então, eu estava explicando essa situação, que é uma dificuldade que existe. E quem sente mais é o advogado de empresa. Eu já advoguei para sindicato, advoguei para empresa, advogo para empresa, advogo da situação. No âmbito regional, eu não estou tão atrelado aos meus contratos de partido. Ali pode aparecer uma coisa ou outra nova, um cliente novo que vem para uma advocacia específica. Lá no TST, aí já é mais específico ainda, porque faz execução, você só pode questionar ofensa ao dispositivo da Constituição Federal, não há via de recurso de revista, não, você tem uma opção maior. O que você pode observar para que o seu recurso seja admitido. Isso não quer dizer que vai ser provido, mas que pelo menos existe ali a confirmação dos requisitos necessários para a demissibilidade do recurso. E para saber esses detalhes, essas dores que a advocacia, sobretudo a advocacia de primeiro grau, passa, tem que ter essa experiência. Então, chegar a ocupar o cargo de ministro, sabendo dessas situações, dessas peculiaridades, é muito mais fácil, como você mencionou, poder identificar aquela situação do que aquele que segue a carreira pública até chegar lá no TST. Eu também tive alguma, eu tive uma oportunidade recentemente, mencionei até no podcast anterior, de conhecer um pouco da atuação mais de perto daquele juiz que se tornou participante ali, membro do tribunal, por meio do quinto constitucional. E tendo mais essa proximidade com a OAB, a gente vai vendo o quão importante é ter uma voz ativa dentro do tribunal que sabe as nossas dores, sabe as dificuldades que a gente passa. Então, o Adriano, com essa experiência de 29 anos, como advogado trabalhista, agora partindo um pouquinho para a prática trabalhista, o que é que ele pode aconselhar, sobretudo os jovens advogados que pretendem iniciar ou pretendem desenvolver essa área do direito? Veja, há algum tempo a porta de entrada dos advogados, em regra, era a trabalhista, hoje é o previdenciário. Então, certamente essa mudança decorreu de algumas dificuldades que a advocacia trabalhista veio enfrentando. Então, o que é que o Adriano, com essa experiência que ele tem, pode falar para esses advogados? Bom, então, a questão da, só voltando um pouquinho, a questão da composição, como eu tinha falado lá do regional, só para a gente superar, na realidade é um somatório das experiências, da magistratura, da advocacia e do Ministério Público. Cada um dentro do seu âmbito, junto, consegue fazer uma prestação judicial eficaz para a sociedade. Essa é a teoria. Agora, falando do início da carreira do advogado, dizendo que o advogado, quando inicia a carreira, ele deve escolher um caminho ou outro caminho, é muito difícil, porque você tem que analisar também um pouco da vocação. A advocacia tem muita vocação, inclusive para ir para o quinto. Não adianta você pensar no quinto condicional, dizendo, ah, vai coroar a minha carreira, ah, eu quero virar ministro, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Não pode ser por esse caminho, que a vocação, ela tem que prevalecer acima de qualquer coisa, acima até dos interesses pessoais, porque ali você vai prestar um serviço ao cidadão, em primeiro lugar, porque o cidadão é que é o judicionário. Aquela justiça existe para isso, para você equilibrar as relações de trabalho e capital, para você levar o equilíbrio para as relações entre patrão e empregador. E não porque você cair para lá, porque ali está aberto o quinto condicional, porque você acha que você é um grande advogado e, por isso, você pode ir, porque não é por aí. E isso é importante também, porque reflete em quem está começando a carreira. Saber que você pode começar por qualquer uma das áreas do direito e você pode vencer. Como você disse, primeiro era o trabalhista, hoje é o previdenciário. Na verdade, o que acontece é o seguinte, existem situações que surgem no decorrer da trajetória de cada um dos advogados que se permitem e que se propõem a aventurar na advocacia para, lá na frente, consolidar a sua participação. Não é porque, no início, você começa do nada. É igual uma obra que você vai construir. Você bota a pedra fundamental ali e, dali por diante, você desenvolve. A advocacia é um pouco disso. Você vai colocar a sua pedra fundamental e vai, então, estartar uma trajetória de vida que você não sabe quando termina, você sabe quando ela começa. Mas o advogado normalmente morre sendo advogado e trabalhando ali, bem velho. Eu já tive várias experiências vendo muitos advogados experientes e que continuaram trabalhando até o fim da sua vida. Então, quando você escolhe essa carreira, você escolhe já sabendo que você vai trabalhar para o resto da vida. Quando você escolhe o ramo do direito que você quer, muitas vezes você escolhe porque a resposta financeira é mais rápida e, óbvio, você precisa disso para criar uma estrutura. Me lembro muito bem, no início da minha carreira, tudo que eu peguei foi para consolidar um escritório, para construir o escritório. Então, tudo que eu ganhava era destinado a isso, era para construir, para aprimorar. Como eu vejo aqui vocês fazendo também, com muito zelo, consolidando a estrutura de vocês, sempre evoluindo e aperfeiçoando. Então, no meu escritório foi a mesma coisa. Tudo que eu ganhava no início da minha carreira, eu posso dizer a você que, nos dez primeiros anos da minha carreira, basicamente isso, dez não, bote quinze. Quinze primeiros anos da minha carreira foi para consolidar o escritório que eu tenho hoje. E o que sobrava era para onde eu ia morar. E ia, então, o que sobrava era educar os meninos. E ia fazendo, então, tudo que era necessário para que você se consolidar enquanto profissional, enquanto pai de família, honrando os compromissos que você tem. Então, a escolha do ramo, ela parte principalmente da resposta que é dada. A justiça de trabalho, eu acho que você se recorda bem disso, das horas de trabalho, ela tem o princípio da celeridade. Então, com o princípio da celeridade, você, enquanto advogado trabalhista, sabe que aquela justiça ali, ela prima em dar a resposta o mais rápido possível para a sociedade. Isso é muito importante. Então, muitos advogados escolheram a trabalhista, inclusive eu, porque o princípio da celeridade, ele prevalece e vai continuar prevalecendo porque você está tratando de verba alimentar. E a verba alimentar do seu cliente, um percentual é destinado ali, remunerar enquanto advogado. E aí o advogado vai sentir satisfeito porque o trabalho que ele desenvolveu frutificou, ele recebeu a parcela dele referente ao trabalho que ele executou durante a vigência, a tramitação daquele processo. No caso do previdenciário, após a reforma trabalhista de 2017, houve um pouco de redução das demandas. Então, a propositura de demandas novas, ela foi reduzida. E no momento em que houve a redução, o que aconteceu? Houve uma migração, ao meu ver, de advogados para os juizados especiais e para a previdência. Principalmente porque lá existe um juizado especial, existe uma turma revisora em segundo grau, dos processos que tramitam em primeiro grau, dando também uma resposta rápida e imediata para os judicionais e para os advogados. Então, essa fluidez da advocacia é uma coisa muito bonita, porque você vê que não para, ela está sempre em mutação. Então, o advogado está aqui na trabalhista, ele viu que aqui no previdenciário vai bem, aí vai para cá. Porque, se você olhar, não tem, assim, não está totalmente apartado o ramo do direito previdenciário e do ramo do direito do trabalho. Até porque o previdenciário, ao meu ver, é uma consequência do direito do trabalho. Se não existisse o vínculo empregatório, se a contribuição previdenciária, não existia a aposentadoria, não existiam os benefícios sociais. Então, se não existisse isso, não haveria o direito previdenciário. Ele poderia até estar abarcado no direito do trabalho. Muitas demandas que tratam de aposentadorias complementares, de categorias profissionais, no cenário nacional, muitas vezes são discutidas em demandas individuais. Alguns benefícios, algumas características ali, que aquele ex-empregado pretende que aquela aposentadoria complementar traga como plus, que não trouxe da forma como ele imaginava. Ou seja, a perspectiva não se concretizou da forma como deveria se concretizar. Então, o ex-empregado, ele demanda, a justiça do trabalho recebe a demanda. Eu já vi várias vezes o regional se debruçando para avaliar o recurso ordinário, seja de uma parte ou da outra, nessa discussão. Por quê? Precisa, então, dar-se uma resposta para isso. Outra coisa que acontece muitas vezes é o ex-empregador, ou o próprio empregador, se o contrato tiver em vigência, ser compelido a pagar um benefício que aquele empregado, ou ex-empregado, teria direito, e que não teve por um vício que foi criado, foi gerado pelo seu empregador ou ex-empregador. Então, o tribunal, ele adentra na seara do direito previdenciário, utiliza aquela norma como fonte normativa para conceder o benefício que aquele ex-empregado ou empregado pretendia e que pode ou não vir a conseguir através da demanda judicial que foi proposta. Então, esse dinamismo da advocacia é muito bonito, e você pode perguntar a mim, porque eu estou falando, parece até que eu não vou largar a advocacia nunca, mas, assim, eu estou chegando aos 50 anos de idade, com 29 anos de advocacia. Fiz muito como advogado, posso continuar fazendo, caso não seja a vontade de Deus eu ser nomeado para o cargo. Mas, em sendo, eu posso trazer para o advogado uma, como é que eu posso dizer assim, um espelho do que pode acontecer para outros advogados, porque nós precisamos que outros advogados comprometidos com a causa, vocacionados, um dia almejem também a mesma coisa, mas que leve a sua experiência, e que se dedique àquela profissão durante o tempo que estiver escrito nos quadros da ordem, para que um dia, quando estiver integrando o quinto constitucional, faça como o desembargador Fábio Ferrari está fazendo, que é importante frisar, faça como o desembargador Marcelo Vieira faz lá no regional, e presidente do tribunal hoje, reconduzido, importante que se diga isso, enfrentou um período muito difícil de pandemia, muito difícil, não foi fácil o período de pandemia, você fazer a gestão de um tribunal, com um monte de advogados e funcionários precisando, que aquele tribunal responda com eficácia às demandas propostas. Então, ele foi tão brilhante durante a sua gestão, a lei à frente do tribunal, que ele foi reconduzido, ele está no segundo mandato de presidente, que fazia algum tempo que os presidentes do regional não eram reconduzidos. Então, tudo isso é importante, e a gente tem que destacar o mérito dos representantes do quinto constitucional, o próprio ministro Humberto Martins, que integrou o quinto constitucional da advocacia no TJ, e ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça e vem lá desenvolvendo um trabalho importantíssimo, defendendo prerrogativas, defendendo honorários. Então, nós precisamos trazer para o advogado, levar para todas as regiões e deixar muito claro para a advocacia o papel que ela exerce no mundo jurídico e como ela contribui também, seja propondo demandas, seja emprestando nomes para compor os tribunais através do quinto constitucional. Perfeito. Analisando exemplos como esses que você citou, que a gente vê a grande importância desse cargo aí, do cargo do, seja como desembargador, seja como ministro, para a advocacia em si. E é importante que a gente diga, repita para os advogados, sobretudo aqueles que não têm essa experiência na profissão, ter conhecimento, que em dado momento ele vai notar que essa é a importância. E, como a gente conversou também no podcast anterior, com o presidente Wagner, com o presidente Daniel, hoje a advocacia vem obtendo diversas vitórias, a OAB vem obtendo diversas vitórias e muitas delas são frutos desse trabalho do quinto constitucional. Isso é fundamental que o pessoal tome conhecimento. E voltando um pouco sobre aquele ponto que você mencionou, com relação à prática da advocacia trabalhista e da previdenciária. Dentro mesmo da advocacia trabalhista, nós temos também a advocacia para o reclamante e a advocacia para a empresa. E dentro da área de advocacia para a empresa, nós temos uma advocacia preventiva. O Adriano trabalhou ou trabalha nessa função, nessa advocacia preventiva de empresa? É isso. É muito importante. Eu sempre preguei muito para o empresariado e até para os sindicatos, porque você pode desenvolver a preventiva também nos sindicatos, nas associações operárias. Isso é importante que se frise. Por quê? Você, todos os anos, discute convenções e acordos coletivos. Ali você está desenvolvendo um trabalho, de certa forma, preventivo, tentando reduzir demandas, porque você está criando direitos que têm uma vigência temporal ali, já pré-determinada, mas você está evitando que, lá na frente, haja uma demanda. Vou trazer um exemplo aqui. Eu me lembro que tinha uns processos trabalhistas, umas reclamações trabalhistas, de trabalhadores da área de agroindústria, do açúcar e álcool. Em Minas Gerais, existia uma convenção coletiva, que eu não sei como está hoje, porque eu não advogo mais para o segmento, que estabelecia um valor da hora em tíndere. Naqueles locais que o empregado morava, que, para se deslocar para a área de trabalho, não estava servido de transporte público, a empresa, a indústria, a usina de açúcar, fornecia um transporte. Então, ela era responsável pelo transporte daquele empregado. Então, danos morais e materiais decorrentes em qualquer acidente que viesse a acontecer, é a responsabilidade deles. Além disso tudo, tinha que pagar a hora em tíndere daquele transcurso ali, entre a casa até o local de trabalho. E aí, o que aconteceu? Na convenção coletiva, o sindicato da categoria profissional e o sindicato das usinas estabeleciam o seguinte, olha, vai ser pago tantas horas por dia para compensar a hora em tíndere. Então, o que acontecia em relação a isso? Você reduzir a demanda trabalhista cobrando a hora em tíndere. Por isso que eu digo, é uma forma de fazer a advocacia preventiva. Tanto a empresa quanto o empregado teve ali a advocacia preventiva. Fora isso, que é mais forte, obviamente, não tem como não ser, a advocacia preventiva para as empresas. Por quê? Porque ali você orienta, eu vi quando, antes de a gente começar aqui, você estava falando de uma fusão, uma aquisição que ia acontecer e vocês atuaram lá no finalzinho do tempo de negociação e mostraram que não era viável. Então, é importante demais esse trabalho da advocacia preventiva. Eu tenho um cliente que agora recentemente comprou um prédio onde funcionava um hotel. Ele disse a mim, olha, eu quero que você veja tudo que tem de causa trabalhista da pessoa jurídica que funcionava aqui, porque a minha vai entrar e eu não quero sucessão. Ou seja, esse é um cliente esperto que já está ali sabendo, já tem um norte do que é que pode acontecer com ele. Então, nós trabalhamos em curto espaço de tempo, não deu seis meses, acho que quatro meses. Nós eliminamos todas as demandas trabalhistas que existiam naquela sociedade empresarial que desenvolveram atividade econômica ali. Então, eu não vou ter nenhum tipo de demanda, pelo menos das que estão pré-existentes e das potenciais que venham a existir para que a sucessora venha a responder. Então, foi um trabalho que nós fizemos 24 horas, trabalhando com os reclamantes, com os advogados, até processos que sequer tinham acontecido na audiência inicial. Nós pegamos a peça inicial, vimos ali o que tinha, o que era mais ou menos o lógico de uma condenação, estabelecemos o valor de proposta que foi acatado e, quando não era acatado, nós fazíamos a contraproposta e eles vinham com a contraproposta e nós chegávamos no denominador e era resolvido o processo. Então, a advocacia preventiva deve ser muito defendida porque você elimina o risco da demanda. A demanda pode até existir, é o que eu digo muito ao cliente. A demanda pode até existir com a advocacia preventiva, mas a condenação, ou ela é inexistente ou ela vai ser uma condenação mínima. Então, você tem um risco calculado quando você tem uma advocacia preventiva e ela deve ser difundida e muito difundida, porque é uma forma de você trazer para o advogado, seja jovem, seja advogado já com um pouco de tempo, como você já tem, ou que tem muito, como eu tenho, ter uma estabilidade financeira dentro do seu escritório, porque você vai ter aquele recebível mensal certinho, a priori, pelo menos, e aquilo ali traz um conforto para você trabalhar bem, para você investir, para você estar sempre ali antenado com a tecnologia, para que você tenha uma melhor prestação de serviço para o seu cliente. no caso do advogado de empregado, ele vai ser consultor, ele vai dizer, olha, se o seu patrão não der esse exercício para você, então, amanhã você pode demandar assim e assim, vai dizer, olha, você tem um prazo de dois anos após o termo do contrato para propor a demanda, se você não fizer a prescreva, você não vai poder mais entrar. Então, tudo isso é importante que se passe, que se diga, e é uma forma de fazer a advocacia preventiva para o empregado. Eu me recordo em 2010, quando eu concorri ao TST, o ministro Dalazen, Horácio Dalazen, fez uma pergunta a mim, dizendo assim, você advoga para o empregado ou empregador? Eu disse para os dois. Eu ia fazer essa pergunta. Eu disse para os dois. Ele disse, como é que pode advogar para os dois? Eu disse, ministro, o meu estado é muito pequeno, eu preciso advogar para os dois, se eu não advogar para os dois, eu não sobrevivo. Então, eu tenho demandas, eu não tenho reclamações trabalhistas espaças. O que acontece? Certa vez, em procurar, houve a mudança de regime de um município, então, você tem que propor a demanda para cobrar o FGTS do período que era seletista, então, eu fui contratado para isso, nós entramos com todas as reclamações trabalhistas para poder os empregados receberem o FGTS. me lembro que em 1996, o então presidente Fernando Henrique extinguiu as economias mistas das TELES e o pessoal que trabalhava aqui na TELASA precisou entrar com demanda trabalhista porque a medida provisória da época que foi editada pelo presidente Fernando Henrique dizia que o contrato de trabalho se extinguia com a aposentadoria, então, eu desenvolvi uma tese dizendo que não, que não se comunica, aquela história que a gente estava falando aqui do previdenciário, eu disse que não se comunica, então, eu criei uma tese, eu disse que não se comunica porque a aposentadoria independe do contrato de trabalho, não é igual ao serviço público que você se aposentou, você sai, que existe a vacância do cargo, é diferente, não é? e se você quiser demitir, você tem que pagar todos os direitos e eu propus acho que mais de 200 ações para os empregados do sistema Telebrás e a minha tese foi vencedora, só que eu só consegui ter esse processo julgado finalmente pelo TST acho que em 2007, 2008 e um finzinho lá de julgamento em 2012 até lá o que aconteceu como existia um eliminar do Supremo isso foi no Supremo mais de 10 anos o Supremo não eliminar atribuiu repercussão geral suspendeu o julgamento dos processos todos porque a tese do TST era dizendo que não extinguia e o Supremo caminhando para extinguir aí concedeu eliminar suspender os processos e o que aconteceu meus clientes preferiram fazer acordo com valores pequenos para não sofrer um prejuízo de 100% de perda porque muitos tinham perdido e no final quando já não existia mais quase nenhuma demanda aí o Supremo julgou o mérito e entendeu que na realidade era não extinguir o contrato de trabalho e é o que prevalece hoje então aí para que você construiu essa tese um advogado ligou para mim nessa época eu tinha 3 anos ao dia de advocacia um advogado ligou para mim mas como essa tese me explica aí que tese é essa que você criou porque você tinha que fazer uma interpretação da lei previdenciária com a legislação trabalhista e mais o que seria a medida provisória e vai para princípio direito e doutrina e você monta então você faz uma interpretação sistemática trazendo todos os positivos normativos que estão envolvidos naquela questão e mais as interpretações doutrinárias que cada doutrinador pode atribuir a cada situação e tentar inserir dentro do contexto se você for para a teoria de ponte de Miranda então a formação do fato jurídico aí era uma coisa bem complexa porque como é que você ia fazer a norma incidir sobre o suporte fático para que tornasse aquele suporte fático um fato jurídico não é então você tinha um fato tipo lá que estava existindo que era reconhecer extinção de contrato de trabalho com aposentadoria aí qual é a lei que vai incidir aqui para dizer que não se não tinha tinha uma norma uma medida provisória que dizia que extinguia é diferente então você tem uma declaração do judiciário dizendo que não precisava primeiro que aquela medida provisória fosse editada reeditada várias vezes como foi e lá na frente transformada em lei o que não veio acontecer porque o Supremo já disse que não que era inconstitucional aquele entendimento e que o contrato de trabalho não se extinguia então você imagine a contribuição que foi dada ali para muitos e muitos e muitos empregados pelo menos daqueles que eu fui o patrocinador da causa e no país inteiro quantos processos devem ter existido então o patrocínio da causa trabalhista dessa forma é muito interessante e aí é onde eu gosto de entrar é justamente nessa discussão na discussão mais complexa que envolve mais gente entendeu por isso que eu posso advogar muito bem nas duas áreas então eu faço muito a parte preventiva das empresas acompanho muito quando você faz a advocacia preventiva você também diz olha esse processo aqui o seu risco é esse é melhor você pagar assim e tal dessa forma você também está trabalhando para a categoria obreira porque você não está ali criando obstáculo para o que seria o mínimo da condenação ajudando perfeito e com relação a essa advocacia preventiva vem um ponto que eu analiso muito nessa nessa atividade aqui do escritório a gente verifica que o empresário ele tem ele tem mil e uma coisas para se preocupar e muitas vezes dentro dessa grande atribuição que ele tem com todas as áreas ele quer muitas vezes por conta própria pesquisar alguma coisa sobre a área jurídica é onde a gente que tem experiência uma certa experiência na advocacia muitas vezes não consegue enxergar certos pontos porque precisa de um outro especialista naquele assunto naquela outra que só o empresário que tem outras atividades que deveriam ser prioridade dele então a gente aqui na nossa região sente um pouco dessa dificuldade cultural e quando a gente já tem essa prática em algumas empresas a gente observa como consegue enxergar certas coisas com uma sensibilidade muito maior você vê um problema que aconteceu numa empresa ou que você preveniu você olha para outra e diz esse ponto aqui vamos remediar logo vamos prevenir perdão remediar não prevenir vamos prevenir porque a consequência pode ser essa sendo que se não tivesse aquela atuação como conversando com o Wagner quanto vale uma cláusula contratual uma boa cláusula contratual a gente não sabe quanto vale muitas vezes o bom contrato ele não é valorado como deveria porque ele preveniu o problema então o empresário não tem noção do que ele deixou de lidar como prejuízo então enfim e muitas vezes também sobretudo na área trabalhista o que a gente observa é que o maior prejuízo do empresário muitas vezes não é monetário ele é perder a sua paz ali chega uma reclamação trabalhista muitas vezes com o valor até baixo mas o empresário fica totalmente desnorteado sendo que aquele valor muitas vezes para ele não vai fazer nem tanta diferença mas o contexto como ocorreu e etc então assim as vezes a gente vê jovens advogados falar que não o que eu vou fazer como eu vou fazer não sabendo por onde iniciar e muitas vezes se limitando a atividades que estão sobre com muitos advogados já desenvolvendo que não tem mais praticamente mercado sendo que outras áreas estão bem descobertas como essa da advocacia preventiva que você bem mencionou na realidade o que acontece é o que eu costumo falar o escritório de advocacia está precisando de um setor de relações públicas porque se você não souber mostrar o que você conseguiu fazer você tem que mostrar o que ia ser esse processo e como você deixou e que no mínimo se você não tivesse atuado ia acontecer aquilo no máximo ia acontecer aquilo ou outro então você mostrar para o cliente o que é que você fez o que é que ele ganhou como foi importante sua participação no direito criminal você tem isso mais mais de perto porque é mais objetiva essa situação não é um sujeito que eu confesso ele vai ter uma condenação X o advogado chega e fala eu posso conseguir a condenação mínima para você se eu atuar essa é muito simples assim eu estou falando numa teoria pode ser que não seja tanto assim não faço criminal nunca fiz mas a gente pela experiência que tem do tempo de faculdade e do início da carreira a gente sabe que o advogado da área criminal ele consegue com mais facilidade de mostrar o trabalho que ele desenvolveu no nosso caso como é que você vai mostrar uma perspectiva por exemplo de uma situação onde existia uma reclamação trabalhista dentre vamos dizer assim 200 reclamações todas contra a mesma empresa essa empresa em recuperação judicial uma empresa que não tem nada a ver com aquela relação que existia foi considerada como grupo econômico familiar e os sócios daquela empresa passaram a ser executados na desconsideração da pessoa jurídica da empresa que foi incluída no polo passeio se você conseguir resolver um ele vai espelhar nos outros então qualquer um que peticione você vai levar aquela informação daquele julgado como é que você vai mensurar para o seu cliente os honorários que você vai cobrar porque com um você resolveu muitos tá essa é a dificuldade que nós temos enquanto advogados na na advocacia contenciosa e mais ainda quando você faz a advocacia de partido você faz a a a preventiva e não só a contenciosa e naquela advocacia você consegue fazer um movimento como você conseguiu você estava relatando aqui e excluiu o risco você excluiu o risco do seu cliente assumir um passivo enorme essa é a nossa dificuldade mostrar o que a gente conseguiu fazer e quantificar o que nós vamos cobrar a título de honorários advocatícios por causa desse trabalho que foi exitoso mas o mais importante e o que se deve deixar claro que a advocacia preventiva ela deve ser difundida com mais força com mais como é que eu esclarecimento para o empresariado para os sindicatos patronal obreiro porque você consegue aí trazer para o advogado um ganho real diário mensal anual que vai conseguir trazer uma estabilidade para ele e ele vai desenvolver um trabalho que é gratificante porque ele consegue evitar problemas consegue reduzir demandas consegue realizar acordos isso é muito importante agora mesmo o filho do ministro lançou um livro falando sobre a mediação no justo trabalho então isso é muito importante o primeiro mediador o justo trabalho porque a lei já estabelece ali você tem que fazer a primeira posta de conciliação a segunda posta de conciliação e no caso do sumarista você deve a todo tempo tentar conciliação o próprio legislador traz isso quando idealiza a norma trabalhista perfeito Adriano estou muito feliz de ter recebido você nesse bate-papo no nosso podcast 2023 vai prometer bastante a gente está trazendo muito conteúdo aqui iniciamos com o pé direito um segundo bate-papo muito produtivo muito conteúdo prático direcionado para a advocacia trabalhista que é onde você tem sua experiência seu largo currículo seu currículo muito produtivo durante todos esses anos esses 29 anos de advocacia desejo a você muito sucesso nessa sua disputa que você vai enfrentar e tenho certeza que você alcançando esse objetivo exercerá da melhor maneira possível o cargo de ministro do TST e será como vem sendo alguns exemplos que a gente citou aqui mais uma figura muito importante no quinto constitucional então passo a palavra para você fazer suas considerações sinais e reforço o agradecimento de participar desse bate-papo comigo eu que agradeço também e desejando sempre muito sucesso ao trabalho que vocês estão desenvolvendo muito importante para o Agreste muito importante e eu sei que você deve atingir todo o estado de Alagoas com esse trabalho um trabalho de qualidade que a advocacia precisa porque dessa forma você contribui para tudo aquilo que nós conversamos levando a experiência de outros operadores do direito levando a experiência dos advogados novos que estão passando aqui para conversar e para mostrar as dificuldades que vem enfrentando e tudo que deve ser feito para que aquilo seja superado dizer que eu estou à disposição enquanto ex-professor advogado durante todo esse tempo integrante de várias comissões do nosso conselho da seccional de Alagoas e dizer que a advocacia sempre foi a minha vida é um sacerdócio quando você escolhe e se um dia realmente eu vier a integrar um quinto constitucional no tribunal levar essa experiência e estarei de portas abertas para a advocacia sempre quando necessitar sempre que precisar estarei lá amparando Perfeito Gratidão Adriano Avelino Gratidão a você que nos assistiu até aqui tenho certeza que esse conteúdo irá agregar para você foi muita questão prática muito insight principalmente para vocês jovens advogados e fiquem atentos que em breve teremos novos podcasts sempre trazendo pessoas que são referência na sua área para cada vez mais entregar um conteúdo de qualidade para você obrigado obrigado